Música 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 Não vou apagar, não vou apagar, não adianta você voltar, não é difícil, não apagar, não vou ser visitada, não vou ser visitada, não vou ser visitada, não vou ser visitada, não vou ser visitada. Só Jesus liberta, só Jesus liberta, é a minha roupa toda a terra, só Jesus liberta, só Jesus liberta, só Jesus liberta, é a minha roupa toda a terra certa. Só Jesus liberta, só Jesus liberta, é a minha roupa toda a terra certa. Só Jesus liberta, só Jesus liberta, é a minha roupa toda a terra certa.